Primeira multifunção dela, que ela tem duas, morra no fogo, acerta o inimigo, cajado do absoluto, só pode ser usado uma vez para o combate, demais tentativas causam resultados inesperados. E aí galera, aqui é o Delfias e hoje nós vamos analisar um herói, e o herói escolhido vai ser Nekominoro. Essa heroína que eu utilizei bastante no meu PVP, assim que ela saiu, foi uma das principais heroínas que você via no PVP. Hoje em dia ela sumiu, com essa exploração de sangramento também que tem aparecido, tá complicado botar ela, mas ela ainda é muito boa, eu gosto bastante dela. Enfim, vamos começar aqui a análise. Vamos ler as passivas delas. As passivas dela, né? Delas não, só uma. De volta do colapso. Retorna à saúde total quando reduzida a zero de HP. Confere celeridade e remove os efeitos prejudiciais. Eu não sei o que quer dizer celeridade, mas eu já joguei bastante com ela, eu entendo mais ou menos como é que funciona. Ela retorna à saúde total do HP, e se ela tiver todos os debuffs, os debuffs todos são removidos. Ela volta com HP total e sem debuff. Basicamente isso. Magia sangrenta, sangramento aumenta o dano causado, sofre dano reduzido de sangramento. É voador, grito de guerra dos fugitivos, todos os aliados ganham, tente não morrer quando dois ou mais fugitivos estão presentes no início do combate. Isso só funciona se você tiver uma equipe dos fugitivos, né? Que participam. Que é o Vitor Mancha, o Chase, a Molly e por aí vai. Eu acho que tem mais um e eu não lembro. Tá, vamos ver aqui os ataques dela agora. Braço da Bruxa. Acerta o inimigo, não tem cooldown. Quando acerta o inimigo, causa perdição e nela, é nela? É, si mesmo oferece sangramento, ela fica sangrando. Mas vocês vão entender o porquê que ela fica sangrando. Em breve, em breve. Vamos continuar aqui lendo os ataques dela. Será que a primeira multifunção dela, que ela tem duas, morra no fogo, acerta o inimigo, cajado do absoluto, só pode ser usado uma vez pro combate. Demais tentativas causam resultados inesperados. Às vezes falha o ataque. Na maioria das vezes falha o ataque, tu perde um turno. Fogo espectral no inimigo, recebe dano mágico a cada turno. Remove status benéficos, conta como queimadura em ações que afetam alvos queimados. Próximo ataque, fique por perto. Acerta todos os inimigos, cajado do absoluto, catastrófico. Adesivo X, inimigos alvo, não pode se esquivar de ataques, o que é bom. Evita que alvo use proteger e contra-atacar, o que é excelente. Chance de causar imobilizado, incapaz de usar habilidades corpo a corpo. Eficácia reduzida contra as chefes, tá? Constrito, o próximo ataque contra as chaves será um ataque crítico garantido. Olha só galera, como esse ataque é forte. Você deixa o inimigo imobilizado e com o próximo ataque que ele receber ainda vai ser um crítico. Isso é muito, muito forte. E ainda tem, evita o proteger e contra-atacar. Caraca, isso é muito forte. Vamos pro próximo ataque aqui. Congele, acerta o inimigo, cajado do absoluto. Congelado, não pode esquivar-se da maioria dos ataques. Resfriamento, causada na cada turno e pode causar atordoamento. 60% de chance. Esse daqui eu acho que é o ataque mais fraquinho dela e ainda assim é forte pra caramba. Tá, vamos pro próximo aqui. Desça a porrada. É pra um aliado. Cajado do absoluto, oferenda de sangue. Requer sangramento pra usar. É um tipo buff. Você acerta um aliado e ele ganha um turno extra e ganha erguendo-se, né? Tem a capacidade de ganhar focado, fortificado, ágil ou fortalecido. É muito bom, mas acontece que requer sangramento pra usar, né? O que não é difícil, né? Já que no primeiro ataque dela ela já pode causar sangramento. Já pode... Eu não sei se é só pra si mesmo ou ela consegue colocar sangramento no cara também. Eu não tô lembrado. Eu acho que é só pra si. Só pra ela. Toda vez que ela usa esse ataque ela ganha um de sangramento. Acho que é isso. Eu não lembro. Enfim, vamos pra próxima aqui. Esse é o segundo multifunção dela. A segunda multifunção dela. Esse daqui é voltado mais pra ataque. Aquele ali é voltado mais pra suporte, não é isso? Pode-se dizer que sim. Esse daqui é mais suporte. Esse daqui é mais ataque. Feiticeira maior. Tenha medo. Acerta todos os inimigos. Ataque é psíquico. Tem a chance de causar covardas nos inimigos e intimidado. Que reduz o ataque, a pressão e a evasão. Muito bom, né? Eu te odeio. Cajado absoluto. Acerta o inimigo. Causa neutralizado, debilitado e nefado. Nefado é tipo aquele negócio do Deadpool, né? Se eu não me engano. Tem a chance de perder o turno. Que é só recarregar. Se eu não me engano, acho que é isso. É muito bom também esse ataque. Esse daqui é um dos melhores, né? Acerta todos os inimigos. Disparo do caos. Possui mais chances de causar queimadura, resfriamento, vácuo sombrio, corrupção, 18, envenenado, exposição à radiação. Você combando aquela primeira magia que eu falei que dá crítico. Que deixa o cara com a possibilidade de receber crítico. E usando esse ataque você já consegue arrancar muito HP do cara. Ela funciona como um cubo, né? Tipo, é a segunda, terceira magia do cubo e mais o último. Que é o último ataque dela, que é Rock'n'Roll. Acerta todos os inimigos, cajado absoluto, catastrófico. Explora atrito e oferenda de sangue. Requer sangramento para usar. Ela é basicamente um cubo aqui. Nesses ataques. Um pouco menos... Porque não oferece buff, né? É só debuff. É um cubo voltado para ataque. Basicamente isso. E explora aqui nesse último ataque. Como o cubo também. Eu acho ela muito boa, cara. Me ajudou bastante nos PVPs. E sacrifício de sangue. Você é ação rápida. Sacrifício de sangue. Restaura saúde e resistência a cada turno. Reduz o dano sofrido. Aplica três pilhas de sangramento em Nico. Ou seja, sangramento para ela. Como ela precisa de receber sangramento. Não é muito difícil, né? Porque tem uma ação rápida aqui. Que oferece sangramento. Gratuito para ela. Para ela usar todos os ataques se quiser. Basicamente isso, galera. E... Eu espero que vocês tenham gostado aqui. Dessa review rápida aqui da Nico Minoro. Curta, se inscreva no canal. Para não perder os próximos vídeos. Compartilhe nas redes sociais. Para ajudar a divulgar. Favorites e... Em breve eu vou estar trazendo ela no PVP. Para vocês. Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL